Vai, caixa 3 e macha Caralho, vai marcar Mentira, mentira É um iPad Pro, mentira Mentira Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo Está começando mais um vídeo Aqui no meu canal Amília, nossa Olha como está da hora do meu apê Ai, coloquei até uma luzinha ali Agora está diferente, né família? Mas se liga, eu queria compartilhar com vocês Que eu descobri um site Nossa, vocês não estão ligados? Esse site, e eu vou testar hoje Para ver se é isso tudo que me falaram É um site de caixa de surpresa Se liga, Cristinha Vem aqui, você tem que ir comigo nessa Se liga, o site que eu estava falando É esse daqui, ó É gringo É gringo, é gringo o negócio Mas é super confiável Nossa, olha essa aqui Os meninos lá de Londrina ganharam Isso aqui O Renan ganhou, acho que o Macbook O Léo ganhou O Léo ganhou outro negócio Por isso que eu não vou ir nesse site Se liga, esse daqui é o site Aí tem vários negócios aqui, ó Várias caixas Eu tenho 400 diamantes Para gastar aqui hoje Nossa, e olha aqui Tipo, tem 400, vai jogar umas 30 vezes nesse, por exemplo Vou agarrar a mão na minha frente ali na câmera Mas é ruim Família, vou deixar o primeiro link na descrição É o site do Jenit Para você também testar sua sorte Igual eu vou testar a minha agora Agora, na caixa da Apple Vou abrir a minha primeira caixa, família Roubei os tambores Vou abrir a primeira caixa Pum Ai, Deus Aí, ó Agora, três opções Uma dessas caixainhas é um top É um prêmio top E agora? Eu iria no meio, eu não iria Eu vou na três Eu vou na três Vou na três Um cabo Nossa Ah, mas tá bom Eu já pensava que havia um Macbook O que é isso? Ah, é um cabo de fone Aí você pode trocar por diamante de volta Ou receber o cabo Então, como eu não vou querer esse cabo Já troca Eu vou querer os diamantes E vou jogar de novo Ah, vou jogar mais uma vez nesse Vou jogar mais uma vez Ai, meu Deus Vai no três de novo Vai no três de novo No três de novo? É, vamos bugar tudo Vamos bugar, fellas Vamos bugar tudo, fellas Vamos bugar tudo Fazer projetinho na cara Vai, caixa três E macha Caralho, vai no iPad Mentira Mentira, mentira É que eu não sei ler em inglês É um iPad? É um iPad Pro Mentira Mentira Nossa 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 Nossa, mentira Deixa eu fazer uma aí Deixa eu te perguntar Mentira, mentira Eu ganhei um iPad Nossa Eu ganhei um iPad Meu Deus Eu não acredito Ah, que sorte Mentira, mentira Mentira Já vai receber Esse aí tu fica, né? Vai trocar, pelo amor de Deus Será que eu quero um iPad ou não? Você quer um iPad? É de graça É um iPad É lógico que você quer Mas aí Eu já tenho um iPad Eu vou querer outro iPad Eu posso trocar por 615 diamantes Nossa, tem mais do que tu jogou A primeira que tu foi na verdade Ó, porque já tá acabando Mas eu vou trocar por 600 diamantes Porque eu já tenho um iPad Mentira Que eu ganhei um iPuds Nossa Nossa Eu sou sortuda Eu falei que eu sou sortuda Na segunda já deu bom Mentira Olha Caraca Eu vou pegar os diamantes Porque eu já tenho um iPad É, faz sentido Mas é um iPad Não, é um iPad Tá, mas eu vou ter dois iPads Nossa Quase mil Quase mil diamantes Olha quantos diamantes eu tenho Nossa Mas dá pra fazer muito agora Eu não acredito Nossa Eu vou jogar de novo na caixa da Apple Eu vou jogar de novo Porque eu quero ganhar um iMac Imagina se eu ganhei um iMac 27 polegadas desse tamanho assim Vou na caixa 3 de novo Que que é isso? Uma good TV Como assim? Good TV? É, é, é Apple TV, né? Não é? É na Apple TV? Sei lá Ah, nada a ver Ah, vamos pra outra caixa, né? Vamos diferenciar Ó, abaixa aí pra você avalecer no vídeo também Vamos ver outra caixa Qual a outra caixa, ó Android? Mas nessa aqui tem uma TV, ó Cadê? Aí, ó Tem uma TVzona aí no meio Essa aí, não é uma TV? R$7,90 essa daqui Deixa eu ver o que é É uma TV Essa daqui, ó Vem iPhone 12 Vem barulho Olha a TV, ó Cadê? 4K, 43 polegadas 43 polegadas Nossa, eu tô querendo uma TV Essa aí? Eu tô querendo uma TV Ah, não vem uns bagulho muito louco, ó Vem uns bagulho mais barato É, tem muita possibilidade de vir coisa barata Vai, vou mão nesse Random Box Vai, você escolhe, você escolhe Vai na 1 agora, na 1 Na 1? É Clica você pra ver sua energia Mas se for a TV, eu quero É minha Vou clicar se for a TV Mas você não é um diamante Não, minha jogada Faz aqui O que que faz? Aí você corta Cortou Um suporte pra botar cartão Nossa, nada a ver, nada a ver Ah, mas aí nada a ver Um pouquinho Vem lá Eu quero premião Premião, premião Vê aqui o que é o Samsung, então Qual? O que que tem no Samsung? Ah, eu não gosto muito do Samsung não Mas vamos ver Vê o que tem Ah, é só o Samsung Celular Samsung S20 Fone de ouvido Samsung Ah, se quiser o Samsung Eu não tenho Samsung Ah, eu não vou querer o Samsung não Vamos outra Vamos A da Supreme Supreme Uma fecha da Supreme Olha, pode vir aqui, ó Mala Vem cá, ó Nossa, aquela mochilinha ali, ó Cadê? Dufle bag Top Aí na tela de novo Que a frente é o sorte 50 diamante Mas vai ter que ganhar agora Pelo amor de Deus Vai Vai Caixa um, dois ou três Não, vai na dois A gente não faria dois ainda Na dois Vê o que rola Tá Nada a ver, nada a ver Nada a ver Eu não quero esse negócio Vou jogar de novo Mas agora eu vou na minha intuição Porque no meio não vem A que vem é a três Nossa, a mesma coisa A mesma coisa Negócio de novo Mas eu acho que agora é o momento da gente voltar na caixa da Apple Vamos voltar na caixa da Apple Vamos voltar na caixa da Apple Olha o quanto de amor de eu tenho Vai, vai, vai Caixa da Apple Caixa três Caixa três Iphone O Uma capinha Ah, meu, você se é vacilante Porque você fica Eu girei que era o Iphone O de novo Não, não, não Ai dá pra ter as outras opções também Tinha um iMac Nossa Uma das caixas de iMac Um iMac Nossa, eu quero um iMac Eu quero um iMac Vou jogar de novo Play a game Play a game Play a game Caixa três Caixa três é o meu momento Ai, agora Você não tá com sorte não Deixa eu Deixa eu Eu vou clicar Tá bom, vai Vai ser o iMac Quer ver? Um iMac Não, iMac Caixa AiMac, aiMac, aiMac Caixa um, caixa um Que TV Eu não quero uma TV Eu quero o iMac Ali, ele tava ali também Ele tava ali também O iMac tá vindo O iMac tá vindo Ele tá vindo Três 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 De novo E o iMac tava de novo Vou de novo Vai vir na 3 Sai meu Nossa Dá uma raiva Vamos outra caixa também Olha ó Nike Vamos ver Nossa eu amo esse tênis aqui Aquele primeiro ali Esse tênis aqui ó Esse vermelhinho Nossa mas é 100 100 reais não É duas da Apple Vamos lá nessa Vai sair o bagulho da hora Eu vou ir 3, 1, 2 2 Minha mãe mandou eu escolher Esse daqui Mas como eu sou teimosa Vou escolher esse daqui Na casa do Saci Na casa do Saci Que não faz xixi Dois Dois de qualquer jeito Não, não perdeu dois não Nunca fez esse refrão aí Na casa do Saci Nossa, nada a ver Eu sou sem diamante A Apple é o caminho A Apple é o caminho Eu acho que esse O que foi o primeiro que você perdeu? Você perdeu um negócio da hora Perdi Como assim que eu perdi? O iPad Ah não perdi? Eu vendi Eu vendi Eu lucrei Eu lucrei É Investimento 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 Vamos de novo Não, vamos na outra caixa da Apple É porque ali tem um iMac Que eu queria O iMac é o mais top Macbook Pro Apple Macbook iMac iMac também ali 21 Cadê, cadê, cadê O terceiro lá em cima O terceiro lá, o último da primeira Eu falei Ai não Ai não Ai é que 21 Eu quero esse AirPod Nossa, vamos um desse Vamos um desse E esse aqui é o mais baratinho 14,90 diamante Caixa 3 Ami, uou Rapinha Rapinha eu não quero Minha vez, minha vez, minha vez Vai Quer ver? Ó, olha a sorte Olha a sorte Como é que é a sorte Ó Pode me dizer o que eu fiquei Nossa, sai daqui Pelo amor de Deus Nada a ver, nada a ver Eu não quero isso aqui Eu tentei com muita fé Não, vou mais uma Vou mais uma nessa Na caixa da Apple Box Apple Box Vem Acabo Acabo Família, é o seguinte Eu ainda tô ali, ó Com 545 diamantes Eu acho que eu tô com bastante diamante Eu acho que eu vou parar um pouco Porque eu já, né É Não tá saindo o momento Não tá vindo A sorte não tá vindo Não tá vindo Tá ligado? Então eu acho que eu vou Esperar E tentar de novo a sorte depois Porque a sorte não é assim Fica tentando, tentando, tentando Tem que ir Calma, calma Calma Então eu vou deixar o diamante ali E vou tentar numa próxima Pra conseguir o iMac Se vocês quiserem também testar a sorte de vocês Nesse site Janet É o primeiro link da descrição Acessa aí E testa a sua sorte Porque hoje não foi o dia do iMac Mas eu tenho certeza Que ele vai cantar com aqueles diamantes Que vai ter ali, família Ai E vocês? Eu também vou instalar agora Eu vou instalar agora Nossa, eu também tô querendo Tô querendo continuar Mas se eu for agora ali Tem que dar uma respira É, né? Entendeu? Eu vou ser emocionada E eu não vou emocionar Eu quero ganhar o iMac, família Se vocês gostaram aí desse site Que eu tô apresentando pra vocês Deixa aquele like gostosinho Pra fortalecer o canal Se inscreve aqui Se você ainda não for inscrito Se você não tá ligado Mas é foda Mas isso é moda E eu não tenho culpa De ser a melhor do baile, família Tamo junto, hein? Ai, até o próximo vídeo Eu quero ganhar aquele iMac Eu vou fazer isso aí Agora que eu O Cristiano já tá ali, ó Ai, vamos segurar Pra não jogar